Boa tarde! Boa tarde, boa tarde, boa tarde! Oi, 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 pessoal! Tudo bem? Chegando aqui então para mais um cafezinho com a Alice. É sexta-feira e hoje é o dia de bate-papo sobre consultoria de imagem, carreira. A galera aí que está crescendo no seu trabalho, que está buscando informação, que quer ter informações para realmente levar adiante o seu trabalho como consultora de imagem, mostura de estilo, aquilo que realmente faz mais sentido para a tua personalidade, para a tua essência. Estamos sempre falando de essência por aqui, porque na verdade, sem essência, nada rola. A gente acaba ficando no mundo do mais do mesmo, imitando os outros e nem sempre fazendo aquilo que é o que vai nos trazer maior resultado, que de verdade tem a ver com as nossas potencialidades, tem a ver com as nossas experiências, tem a ver com as coisas que a gente gosta e o que fazem a gente ser diferente de outras pessoas. E aí hoje, já que eu tenho chamado essa sexta-feira de cafezinho com a Alice, eu disse, fora sério, como é que eu falo do cafezinho com a Alice e não tomo um cafezinho, né? Então hoje eu vou tomar um cafezinho aqui, agora está super quente, ainda acabei de fazer. Vou deixar esfriar um pouquinho, enquanto a galera vai chegando, enquanto o pessoal vai aparecendo por aí, e aí ele vai aguardando aqui por mim, porque quente, quente desse jeito não dá para tomar, não. Mas quero saber de vocês como é que foi essa semana, se o pessoal está na sua linha de trabalho, está conseguindo atingir seus objetivos, como é que está em termos de conteúdo. Eu, essa semana, falei com algumas meninas, assim, até mundo afora, que estão exercendo a carreira de consultoria de imagem, algumas estão querendo começar, e eu dei alguns pitacos em algumas meninas, que, na verdade, até nem são alunas minhas, nem nada. Então, o que eu queria deixar com vocês, gente, é o seguinte, o convite para que vocês conversem comigo, mesmo que não sejam minhas alunas, porque a gente cresce trocando ideias, tá? E eu vejo algumas coisinhas acontecerem que é só aquele toquezinho, assim, e, às vezes, eu queria ter liberdade de chegar para vocês e dizer, olha só, muda isso, porque, por exemplo, né, eu vou dar uma dica que vai para uma galera, e as meninas com quem eu conversei vão saber, que eu falei com elas sobre isso. Quando vocês vão utilizar no trabalho de vocês alguma terminologia que não é em português, verifiquem antes, verifiquem o uso, não busquem tradução no Tio Google, não busquem a solução de alguma coisa que é para a carreira de vocês, em algo tão automatizado que não vai perceber o contexto do uso que vocês vão fazer. Então, a gente tem, né, no Brasil, o hábito de, de repente, utilizar termos em inglês para algumas coisas que nós teríamos o termo correto em português para usar, né? Por exemplo, nós poderíamos falar de análise de guarda-roupa, mas, por algum tempo, isso passou a ser análise de closet. Closet não é uma palavra nossa. Depois, passou a ser closet clearing. Só que tem muita gente, muita gente, usando closet cleaning. Galera, closet cleaning é a limpeza, é pegar, tirar o pó, é limpar a sujeira que está dentro do closet. E não organizar, ver o que funciona, o que não funciona, trabalhar as necessidades da cliente. Isso é closet clearing, que é bem diferente. Eu tenho certeza absoluta que o que vocês fazem é closet clearing, e não closet cleaning, né? Se for cleaning, está tudo tranquilo, tudo certo, mas não está dentro do escopo de consultoria de imagem, não está dentro do escopo de consultoria de estilo. É outra pegada, né? Totalmente diferente. Talvez isso faça parte de quem trabalha com organização de armários. Aí, pode ser que a pessoa decida fazer uma limpeza desse armário também. Coisa que não é muito comum também, mas vamos deixar aí o benefício da dúvida, porque pode ser que as pessoas acabem tendo essa decisão, né? De fazer isso no seu trabalho de organização de armários. Oi, 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 Patricia! Opa! Oi, meu vizinho, querido! Acionei! Saudade de vocês! Então, tem que ter muita atenção nisso. Se vocês forem utilizar alguma terminologia em inglês, está em dúvida? Cara, manda um oi! Não vai custar nada! Eu só vou dizer sim ou não, pode usar, não pode usar, está certo, está errado, está adequado, está inadequado. Porque a nossa carreira, ela precisa ser respeitada. A gente precisa ter um carinho muito grande para a nossa carreira. Então, tem alguns detalhes sutis desse tipo que vão fazer diferença para vocês e que, para mim, não custa nada ajudar. Então, mesmo que vocês não sejam, tá? Tu não é minha aluna? Não dá nada, cara. Me chama, pergunta ali se posso usar isso. Funciona? Oi, Lara! Ei! Beijo, beijo! Eu vou responder da melhor maneira possível, tá? Outra coisa que eu vi acontecendo muito foi a questão do closet clearing, que é closet... E... Gente, veio e agora eu acabei dando oi para a Nara e esqueci o que ia dizer. Eu estou falando um pouquinho... Oi, Cris! Tudo bom? Então, não se acanhem nisso. Perguntem mesmo, né? Chega ali e diz assim, Alice, olha só, queria ter certeza disso. Se eu estou usando o termo correto, eu vou ajudar. Não tem problema nenhum, tá? Como eu estava falando antes, nossa carreira é muito grande, ela é muito forte, ela é muito bonita para a gente se apegar a essas coisas, né? Então, é muito melhor a gente não ter esse erro. Lembrei. Uma outra coisa que eu vi. Aí, era uma menina que trabalha com moda e trabalha com loja, né? E aí, ela tinha lá na bio dela, dizia que ela fazia entrega e delivery. Aí, eu disse, tipo, como assim tu faz entrega e faz delivery? Aí, eu perguntei para ela, super na boa. Só que ela, eu não consegui a abertura de conversar sobre isso, mas vai ficar a dica que estiver me assistindo com o maior carinho. Uma dica. Bom, delivery. Nada mais é do que entrega. Em inglês. Se eu trabalho... Ai, obrigada, Cris. Tu que tá lindona, cara. Lindona, lindona. Se eu trabalho com uma entrega de produto, seja ela porque a pessoa comprou ou porque ela vai comprar, eu vou levar até ela, é um delivery. Correto? Então, ou eu vou usar o termo em português, que daí vai ser entrega, ou eu vou levar o termo em inglês, que é delivery. Mas dizer que trabalha com delivery e com entrega é subir para cima, né? Descer para baixo é uma redundância muito grande que não faz o menor sentido. E principalmente quando a explicação vem e que daí cada coisa tem um significado diferente. Não. Então, cara, tem dúvida? Dá um oizinho, eu vou ajudar, super na boa. Não tem porquê as pessoas ficarem aí passando vergoinha, né? Escrevendo coisas que não fazem sentido. Se tem pessoas, não precisa nem ser só eu, de repente, pô, pergunta para alguém que fala inglês por perto de vocês, pergunta para alguém que está na área de consultoria de imagem, dá uma olhada em blogs, em sites, vê como é que as pessoas comunicam isso em inglês para não fazer errado em português. Porque daí, o que é xarope? Tu está deixando de usar o teu idioma, que é lindo, né? O português é uma língua linda, riquíssima, com opções, assim, variadas de comunicar as mesmas coisas, às vezes. Então, a gente pode fazer um diálogo do mais rebuscado ao mais simples de todos. E a gente vai falar um português que vai estar de acordo com a nossa audiência. Mas, quando a gente mistura um outro idioma, a gente precisa trazer o idioma correto. Porque a leitura que se faz de quem está usando um outro, mesmo o seu idioma, tá? Quando a gente já fala o nosso errado, é um problema. Mas, quando a gente fala o outro errado, aparece o quê? Nossa, quer se mostrar sabendo, mas não se dá nem o trabalho de pesquisar e estudar. Então, sabe o famoso ditado, o tiro no pé? É um tiro no pé. Porque tu começa a querer rebuscar demais, fazer alguma coisa tão diferente, tão legal, tão criativa, só que não se dá o trabalho de pesquisar, de ver como é que é, de usar o certo, de ver a escrita correta, de ver, às vezes, até a pronúncia, se vai fazer uma apresentação e vai utilizar a tua terminologia e acaba apagando o mico. Então, galera, não está com certeza do inglês? Das duas, uma. Ou usa o português, que é uma língua linda e que resolve tudo e que daqui a pouco vai ser um senhor diferencial e a gente está usando o português porque está todo mundo só usando o termo em inglês e então, quando tu usar o português, tu vai ser especial. Ou pergunta para alguém, chama alguém que fala o idioma. Tem certeza, tire essa dúvida, não fique com essa dúvida, ok? Porém, uma coisa muito importante de pensar é o seguinte, que isso não passe a ser um obstáculo para o teu desenvolvimento. na tua carreira, no teu sucesso. Porque nós já temos, hoje em dia, inúmeras dificuldades na vida. Então, a gente não precisa trazer mais uma. A gente não precisa trazer para a nossa carreira, para a nossa busca profissional, coisas que vão dificultar. Se a terminologia do que eu estou usando é alguma coisa que vai ser difícil de eu falar, então é melhor eu não usar. É melhor eu comunicar de uma outra maneira. Porque eu acabo trazendo um obstáculo para quem está vindo conhecer o meu trabalho. Entenderam? Se a pessoa olha para ti e percebe, pô, ela está comunicando errado, ela está falando errado, duas coisas acontecem. Primeiro, perdeu a atenção dela. Então, nós que trabalhamos com consultoria de imagens, sabemos o quê? Quando a imagem não está congruente, não está coerente, não faz sentido, E aí, Márcio, tudo bom? Quando a imagem não faz sentido, acaba que as pessoas perdem a atenção em ti e passam a prestar atenção naquilo que está fora de harmonia. Aquilo passa a ser o foco. Então, distrai. A partir do momento que está distraindo a nossa audiência, está atrapalhando a nossa comunicação. E o resultado final não está sendo atingido. Isso no aspecto visual. Da mesma maneira, acontece na comunicação. Se eu estou falando alguma coisa, e eu estou falando uma pronúncia de um idioma que eu não sei falar errado, ou, às vezes, se eu tenho erros na hora de pronúncia até do português, ou de formas cacofônicas, às vezes, ou que eu utilizo muitas gírias na forma de eu falar, nessa comunicação, o que vai acontecer é que eu estou sinalizando alguma coisa que passa a ser mais importante do que a minha mensagem. E aí as pessoas vão perder total atenção, elas não vão mais ter lembrança nenhuma do assunto. E o que passa a ser importante é aquilo que está distraindo. Nossa, como ela já repetiu a palavra como? Como ela já repetiu a palavra alguma outra que seja? Esses tempos, uma amiga minha, a Nath, beijo, está sempre me assistindo, hoje eu estou estranhando quando apareceu aqui, mas talvez o horário não seja bom para ela. A Nath me chamou em box e disse, Lice, eu sei que tu cuida tanto das coisas que tu fala, da tua forma de apresentar, queria só te dar uma dica. No teu último vídeo, tu usaste demais o diminutivo. Eu disse, opa. E eu fui ver, cara, eu tinha entrado numa fase que tudo era inho, fofinho, lindinho, bonitinho, bonitinho. Era só inho que eu estava usando. O toque dela foi muito importante para eu entrar num novo momento e perceber, peraí, eu tenho que revisar minha forma de falar. Então, esses apoios, esses comentários, essas sugestões, esses toquezinhos de amigos, de clientes, de pessoas que estão nos assistindo, têm que ser recebidos de uma forma construtiva. Para nós irmos adiante com isso. Todo mundo tem algum momento em que fica mais suscetível à falha, que fica mais com maior dificuldade de uma determinada atitude ou de outra. Às vezes, as pessoas estão num momento da vida onde o cérebro está lá. Eu tenho que fazer isso, mas o meu cérebro está lá. Então, o que acontece é que a gente acaba confundindo os assuntos, vai misturando tudo e a nossa mensagem não sai correta. E nisso, a gente pode criar alguns hábitos que são o quê? Em inglês, nós chamamos de fillers. São palavras que vão preencher... Opa! Oi, galera! Oi, César! Oi, Kelly! Oi, José! Eduardo! Opa! Juliana! Galera masculina se apresentando. Eu vou começar a falar um pouquinho mais para o público masculino sobre moda, mas vai ser em inglês. E, de qualquer maneira, é muito bacana ter vocês por aqui. Qualquer coisa, manda uma pergunta por aí. Então, a gente acaba adotando algumas palavras, algumas expressões, algumas formas até de respirar para dar tempo do cérebro processar o que a gente quer realmente falar e voltar ao assunto para a gente não se perder. Esses fillers. Muitas vezes, melhor do que usar esses fillers é simplesmente respirar e seguir o assunto. porque um respiro não vai tirar a atenção de quem está conversando com a gente. Mas aquela palavra que foi utilizada totalmente fora de contexto ali, simplesmente para nos dar tempo de voltar ao assunto, aquela vai levar a pessoa a começar a prestar atenção nos nossos hábitos de comunicar. Vai chamar atenção no como ela disse isso de novo, mas ela estava mudando de assunto, como assim ela está sem roteiro. chama atenção para coisas que não são o foco. Então, a gente pensa que porque trabalhamos com imagem, a parte de comunicação vai passar despercebida e não. Porque a imagem nada mais é do que uma comunicação de certa forma concreta, porque ela é visual, tu enxerga ela, tu pode tocar na imagem, né? Vocês estão à distância, mas mesmo assim, se nós tivéssemos... A gente poderia tocar, mas vocês não podem tocar na palavra, vocês não podem tocar no que eu falo, vocês não podem tocar nos meus gestos, né? Tem algumas pessoas que são muito gesticulosas, né? Parece até que são italianas. Eu, que eu saiba, tenho aí um percentual de italiano, mas ele não é tão forte assim para justificar o quanto eu mexo as mãos. Mas a grande verdade é que até a forma como a gente mexe as mãos, ela funciona para levar o nosso assunto para ser expositiva ou ela pode atrapalhar. Por exemplo, se eu estivesse falando aqui, e aí vão prestar atenção, galera da consultoria de imagem, que está aí ajudando o pessoal que vai dar palestras, que está ajudando o pessoal que vai aparecer em vídeos. Se eu estou aqui falando e eu tenho pulseira batendo, anel batendo, a coisa muito grande chamando a atenção, tipo, se eu estou ainda com unha vermelha, tudo isso distrai quem está assistindo. Por quê? Porque começa a passar aquilo na frente da tela, começa a fazer barulho, começa a chamar atenção visual, e aí o assunto, o conteúdo que está sendo transmitido fica em segundo plano para dar espaço, então, ao que está chamando atenção no visual. As coisas precisam ser complementares, elas precisam estar num mesmo mundo, numa mesma plataforma, numa mesma harmonia, né? Como eu comento numa das primeiras aulas que a gente faz sobre rosto e corpo e como coordenar tudo, como trabalhar a hora de vestir, é nós precisamos enxergar o nosso cliente como uma obra de arte. Tudo que nós colocamos ao redor desse cliente é como se fosse a moldura. E o nosso objetivo é transformar esse cliente numa obra de contemplação divina, que as pessoas querem ficar olhando, que é interessante ficar olhando, que é gostoso, que chama atenção, que faz querer ouvir mais. Então, tem que ter um cuidado muito grande para que a imagem esteja em harmonia, para que os gestos sejam de conversação, para facilitar a entrega do conteúdo, que eles não sejam exagerados, que as palavras utilizadas estejam corretas, adequadas, bem pronunciadas, de preferência no nosso próprio idioma, mas quando existe a inserção de um outro idioma que seja corretamente pronunciado. Ontem, eu vi uma palestra que, na verdade, não tinha absolutamente nada a ver com consultoria de imagem, era alguma coisa sobre tecnologia, era uma pessoa ensinando a utilizar o Telegram. Eu estou começando a implantar o uso do Telegram com as minhas alunas, a gente tem um grupo onde eu passo, então, informações do curso para elas por ali, mais coisas vão acontecer, quem quiser saber sobre o curso, sobre o Telegram, só me chama, a gente bate esse papinho, mas agora o foco é outro. E aí, nesse vídeo onde o cara estava ensinando como usar o Telegram, ele começou a usar várias palavras em inglês que estão dentro da configuração do aplicativo. nenhuma das pronúncias dele foi correta. Ele realmente pronunciou tudo de uma maneira que não era nem brasileirada. A gente percebia, por exemplo, ao invés de dizer a palavra não era essa, mas veio na minha cabeça agora, eu vou falar só para exemplificar, digamos vegetable. Vegetable, e cuidem aí, galera, as palavras que tem, se a gente for falar de mesa em inglês, é table. Porém, quando table faz parte de uma palavra como vegetal, que é vegetable, não é vegetable, é vegetable. Se eu vou dizer aplicável, é applicable. Se eu vou dizer entendível, é understandable, não é able, é able, vegetable. Ok? Então, ele falou um equivalente a vegetable. Naquele momento, ele me perdeu. Naquele momento, eu não consegui mais prestar atenção no conteúdo dele, porque eu comecei a prestar atenção nas próximas palavras em inglês que ele falaria errado. Eu não aprendi o que ele estava ensinando. Porque distraiu, tirou o foco do assunto, que para mim era extremamente importante, eu precisava aprender em um determinado recurso dentro do Telegram, e passei a focar, então, naquilo lá. Perdi tudo na sequência. Para ele, talvez, não seja dano nenhum, mas pensem no raciocínio que veio com isso. Próximo vídeo que eu busquei para me auxiliar sobre o Telegram, quando eu vi que era ele, eu já não assisti. Ou seja, por uma coisa boba, esse cara perdeu a audiência. Ele não está nem aí que ele me perdeu como audiência. Não sei, não sei se ele tem um canal remunerado ou não, mas eu tenho certeza absoluta que ele ficaria muito feliz se ele tivesse ganho uma audiência que passaria o YouTube dele adiante para outras pessoas, outras pessoas, outras pessoas. Mas, por conta desse erro bobo, eu perdi a atenção. Como eu perdi a atenção, eu não consegui aprender o conteúdo. Como eu não aprendi o conteúdo, no meu raciocínio, por mais que eu soubesse o que eu tinha feito, a lógica foi, este não me serve, ele não me ensinou o que eu queria. E talvez ele tenha me ensinado, só que eu não consegui aprender, porque a apresentação dele me distraiu. Então, a importância de como nós nos apresentamos e como nós ajudamos... Opa, Paulo, tudo bom? Que bom te ter por aqui. Como nós ajudamos, Helena, Jéssica, Pilar, olha só que bacana te ver por aí, Andréia, bem-vinda, Andréia, nossa aluna. Então, a forma como nós nos apresentamos, ela é muito mais completa do que estar vestido de acordo com as cores, de acordo... Gente, tem uma galera, uma galera na consultoria de imagem que da forma como está apresentando o seu trabalho, dá a entender que a análise de cores é a salvação da lavoura. Que se tu souber as tuas cores corretas, o mundo não vai mais colidir, não vai mais ter trovadas na tua vida, a partir de agora será só flores. Não é assim, gente, não depositem todo o resultado do trabalho de vocês na análise de cores. Ela é extremamente importante, Oi, Lizy! Ela é extremamente importante, mas ela não é tudo, ok? Então, voltando aqui, quando eu estou trabalhando com o meu cliente, que ele vai, por exemplo, fazer uma apresentação, seja ela online, presencial, no palco, eu preciso entender qual é o conteúdo, qual é a importância daquele conteúdo, a relevância daquele conteúdo e auxiliar esse meu cliente, então, a se posicionar de uma maneira que a imagem dele, os gestos dele e a comunicação dele estejam trabalhando em harmonia, que estejam trabalhando de uma maneira complementar e que dê resultado. Porque, às vezes, a pessoa vai perder a atenção da sua audiência por palavras mal pronunciadas, por excesso de gestos, por falta de gestos, por ficar com uma voz muito básica que a pessoa começa a falar e ela segue num tom só e aí ninguém sabe mais se o assunto é interessante ou não é interessante, isso não dá, tem que trazer emoção na hora da comunicação e ainda, obviamente, porque ela foi vestida de uma maneira que distraiu, distraiu a audiência dela. Porque com distração, o foco... Ah, Helena, a gente pode conversar sobre isso, se tu estiver no Brasil eu te passo aí uma aluna, mas eu vou te dizer o seguinte, não faz análise de cores sozinha, não. Só análise de cores não vai te levar a lugar nenhum, tem que fazer a consultoria de imagem completa, porque o que está aqui dentro, faz muito mais diferença do que as cores tu vai vestir, pode ter certeza. Então, tem que fazer um pacote para que essa comunicação seja completa, para que entregue um resultado que as pessoas querem mais. Outro exemplo de participação que eu tive num evento e esse foi presencial, não foi virtual, a apresentadora era maravilhosa e ela estava fazendo um workshop, uma palestra, justamente sobre como palestrar, como se posicionar, como abrir uma palestra, como manter o interesse das pessoas numa palestra. porém, durante a palestra eu observei que ela era parecida com uma atriz do seriado This Is Us. No final da palestra eu cheguei para ela e disse, olha só, adorei teu conteúdo, deixei o máximo, mas eu preciso te dizer que eu passei o tempo todo te olhando e tentando lembrar o nome da atriz, que agora não vou lembrar nem o nome da atriz e menos ainda o nome da personagem, porque tu me lembra demais essa pessoa. E ela disse, oh oh, obrigada por me avisar, eu nunca assisti ao seriado, mas eu vou assistir, vou procurar a semelhança e vou ver aonde eu posso modificar, porque se a minha audiência está se distraindo porque me acha parecida com ela, ela está perdendo a atenção no meu conteúdo. A coisa, ela é muito profunda, gente, a consultoria de imagem, ela realmente é muito profunda, ela leva muitas possibilidades para as pessoas e quem ainda não percebeu que tem oportunidade na sua vida em ter a sua consultoria de imagem, ok, Helena, eu quero fazer a consultoria completa, quem ainda não percebeu que tem essa possibilidade de ir adiante, de galgar espaços mais altos, de subir degraus na escada, de se profissionalizar, de conseguir, de repente, às vezes, promoções ou buscar coisas que são mais distantes através da sua aparência, está na hora de se ligar porque isso faz muita diferença. E galera que está se formando para ser consultora de imagem, para ser consultora de estilo, prestem atenção no tanto de ajuda que vocês podem levar às pessoas que vão ser seus clientes. não minimizem o trabalho de vocês, por exemplo, análise de cores. Percebam a extensão e as possibilidades do conteúdo de vocês. Nós trabalhamos com cores? Sim. Mas nós trabalhamos com comunicação acima de tudo. Comunicação através do que vestimos, comunicação através da forma que falamos, do nosso comportamento, e comunicação através de palavras. a forma que nós comunicamos, até a forma que a voz sai, como é que nós estamos nos posicionando através da nossa voz nesse exemplo que eu dei do quanto fica chato alguém que fica falando assim e ninguém consegue mais nem prestar atenção porque é muito chato ouvir alguém assim. É, sim, possível, importante, e eu sugiro que vocês, na carreira de vocês de consultoria de imagem, enxerguem o cliente como um todo. E ao mesmo tempo que vocês vão enxergar esse cliente como um todo, vocês têm que enxergar ele na sua mínima individualidade, na sua essência. Ah, então, Helena, eu preciso, quero sofisticar o meu estilo porque eu sou mulher madura. Olha só, então tá na hora da Helena fazer... Helena, vamos conversar, me chama depois aí em box, deixa eu te dar algumas dicas, se eu puder te ajudar, eu te ajudo eu mesma, senão eu vou te passar para uma das minhas meninas que eu tenho certeza absoluta que vão fazer um trabalho maravilhoso. Eu tô com uma galera Brasil afora, tem consultoras já trabalhando também Estados Unidos e Europa, então, muito provavelmente a gente consiga resolver esse teu problema independente de onde tu estás. Me chama que eu quero conversar contigo em particular. Então, galera, Silvia, beijo, coisa boa te ver por aqui. Meu recado hoje era esse, tá? Eu queria de verdade que vocês pensassem um pouquinho mais na extensão da nossa carreira, do quanto é importante mesmo estar atento a esses detalhes tão pequenininhos que às vezes a gente acha que não tem diferença, que não tem importância alguma. Galera que estiver aí pensando em escrever, em falar alguma coisa em inglês e tá em dúvida, me chama, gente. Não vamos pagar mico à toa, não. Se não quiser falar comigo que tá com vergonha, tem muito de gente que fala inglês e pode ajudar vocês a comunicar o que vocês desejam, então, em inglês, sem problema nenhum. Porém, lembrem sempre do seguinte, o português é uma língua rica. Se vocês têm dificuldade com uma palavra, pode ser que essas dificuldades se ampliem por vocês usarem essa palavra no trabalho de vocês. Então, simplifiquem, não criem obstáculos no trabalho de vocês. Facilitem o seu caminhar, facilitem a vida de vocês, o sucesso de vocês, fazendo escolhas que são muito mais lógicas do que simplesmente porque os outros estão fazendo, ok? Vamos voltar a fazer a velha e boa análise de guarda-roupa com qualidade, ao invés de estar fazendo um closet cleaning, que não é o que vocês querem entregar. Closet clearing, para quem está trabalhando em consultoria de imagem, e cleaning, como eu disse no começo, fica para limpeza. Galera que estiver pensando em trabalhar com organização, estiver a fim de oferecer um trabalho falando em inglês, aí tudo bem, pode usar o closet cleaning, mas quem está na consultoria de imagem, quem está como o personal stylist que está trabalhando oferecendo formas às pessoas se vestirem de uma maneira mais inteligente e que estão trabalhando com o guarda-roupa no sentido de levar a educação do como se vestir, é clearing, ok? Dica de hoje foi bem ampla, falando apenas de como comunicar, falamos de inglês, falamos de forma de comunicação oral, de gestos e tudo mais, e eu tenho certeza absoluta que ficou muita pergunta por aí. Se tiverem a fim de trocar mais uma ideia, galera, seja por e-mail no contato RoboBrasilian, seja aqui no Facebook ou aqui no Instagram, onde vocês quiserem bater esse papo, eu estou disponível. Contem comigo, beleza? Me chamem e a gente vai conversar mais. Ah, e quem quiser saber do curso, não tem matrícula aberta ainda, mas no meu aniversário, 24 de agosto, vou lançar uma promoção mega especial para quem está afim de entrar na turma de outubro. Então, seguinte, quem não está na minha lista de e-mails ainda, entra na lista, coloca aqui, tá, o e-mail de vocês, diz, Lice, me põe na lista para vocês receberem as informações, porque só vai para quem está na minha lista o especial de aniversário da Lice, 24 de agosto. Ok? Beijo grande, fiquem com Deus. Ai, curiazinha, chegou no fim, mas volta lá e assiste. A rainha pediu, chegou. Assiste desde o começo, que tem coisa bacana aí para ti. Fico com vocês no coração e a gente segue conversando. Deixa eu ver se entrou mais alguém por aqui. Ai, Lice, que bom que você gostou. Tem vontade de ficar conversando mais. Se tiver pergunta, eu vou responder então. Já tem uma galera aí que quiser me perguntar, eu vou aproveitar, termino meu café respondendo as perguntas. Lice, o que que tu gostou? Me conta aí. Andréia, beijinho, beijinho. Hey, tu chegaste agora, estava falando sobre a comunicação, a consultoria, a importância de levar muito mais do que análises de cores, por exemplo, que todo mundo tem capacidade de oferecer um serviço bem mais completo e de muito mais resultado para os clientes. Vamos ver se rola alguma pergunta, senão eu vou dar o meu tchauzinho enquanto eu terminar o meu café. Vamos ver. Peraí, peraí, peraí. Karina. Opa, a Lice que entrou na minha lista. Que máximo. Karina, guria, a gente tem que conversar. Está tão bacana o teu trabalho, estou acompanhando. espero que esteja acompanhando o meu e muitas vezes eu vejo alguma coisa que tu está fazendo e eu penso que a gente tem que bater um papo. Muito bacana que a Lice que entrou na lista eu vou conversar. Lice, me chama depois para a gente bater um papinho direto. Morro de saudade de ti. De vez em quando eu vejo a Anne por aí, mas saudade. Beijo. Galera aí das antigas aparecendo. Sabe que isso é uma coisa bacana que eu nunca pensei que fosse acabar rolando, né? Mas eu estou com duas alunas agora que são dos bons tempos antigos, assim, tipo, uma era aluna mesmo, era aluna de inglês e agora está fazendo consultoria. Nara, acho que a Nara segue por aqui, está fazendo curso de consultoria e uma outra era amiga que também agora está fazendo curso. Então, assim, os mundos vão se abraçando, né? Eles não colidem, eles se abraçam. Lice, então, guria, as cores fazem muita diferença, muita diferença mesmo. Porque quando a gente trabalha com cor, o que que acontece? Tu tens... E aí, uma dica geral, galera aí que não está pensando no curso, mas que quer saber como usar cores, quem não fez análise de cores e, de repente, fica pensando o que que eu posso fazer sem ter a minha análise de cores feita. Quando vocês vão coordenar as roupas que vocês vão vestir, eu tenho certeza absoluta que vocês pegam a parte de cima e a parte de baixo, vocês vão ver se as cores estão em harmonia, ah, beleza, combina. Então, as cores estão combinando, vai lá e veste aquela cor. Mas quantas de vocês fazem isso combinando com as suas cores? Gente, tem cor na gente, a gente é colorida, ninguém é preto e branco. Então, se tu tens cores em ti, a primeira coisa que tem que buscar é que essas cores coordenem contigo. Então, assim, um exemplo muito rapidinho aqui, vamos brincar, tá? Vamos pegar aqui o meu cabelo, tá? Olha o meu cabelo repetindo, ó, ó, aqui, aqui. Olha o meu cabelo repetindo aqui, ó. Tá vendo a cor do meu cabelo repetindo aqui? Aí vamos olhar os meus olhos. Os meus olhos vai ser bem difícil de ver, porque vai ficar meio longe, mas ele é um mel, assim, com fundo de garrafa, uma coisa que vai ficar numa cor parecida com essa aqui do miolo das... Aqui, do miolo da folha escura, tá? É mais ou menos a cor do meu olho por ali. Aí vamos ver a cor da pele. A pele é clarinha, né? Então, assim, o clarinho, a gente vai entender que tá aqui no fundo da minha blusa. É o clarinho, né? Que cor é a minha boca? A minha boca, ela é mais rosada. Hoje eu coloquei um batom coral e aqui, olha o coral rolando na blusa. O vídeo fica um pouco diferente a cor, mas tudo bem. Então, assim, tem que coordenar contigo primeiro. Não tem que coordenar a blusa com a calça. Se a blusa é a calça, não coordena com quem tá usando. Primeira dica é essa. Mesmo sem ter feito anéis de cores, comecem a procurar as cores que vocês vão vestir, que desejam vestir em você. Se você tem essa cor, beleza. Se não tem aquela cor, a família da cor, né? A gente olha pra cor, ela vai ter graus de profundidade, de valor, o quão clara ela é, o quão iluminada ela é, o quão escura ela é. A gente tem que ver todas as informações que tem, o nível de contraste que tá acontecendo. Ah, tu tem uma pele bem clara e um cabelo bem escuro, beleza. Toca alguma cor bem clara com uma bem escura, vai funcionar. Agora, se tu tens uma pele que é mais mediazinha de cor, com o olho mais médio, com o cabelo mais médio de cor, não dá pra colocar um contraste alto de cor acontecendo no corpo. E isso são coisas que quem nunca fez análise de cores pode usar e vai se dar, assim, 50% do caminho tão dado. Tem como ter um resultado bacana, sim. Porém, não é só isso. Tem muito mais na consultoria de imagem do que análise de cores, né? E o resto todo, o resto tudo tem a ver com teu biótipo, né? Entender aquilo que tu ama no teu corpo, aquilo que tu não gosta no teu corpo, que tu queres chamar atenção, que tu queres camuflar no teu corpo e ainda teus objetivos, né? A tua cultura, lugar, lugares que tu frequenta, a tua essência, as coisas que são importantes pra ti, teus valores na vida. Tudo isso tem que ser traduzido em forma de vestir. Uma vez que a gente consegue fazer essa tradução bem feita, aí a coisa funciona. Porque se isso, digamos, se eu fizer uma análise de cores e eu não entender que determinadas cores, por exemplo, não vão funcionar pra essa pessoa em função de personalidade, em função de objetivos, em função de lugar onde ela mora e tantas outras coisas que influenciam a escolha de cor, ela vai provar... Tiago! Bem-vindo, cara! Minha essência está rolando aqui. Maravilha! Que prazer te ver por aqui. Não vai funcionar por muito tempo. Porque justamente o que está faltando e agora eu vou na hora certa falar na essência, é a tua essência que tem que estar na tua roupa, tem que estar na tua forma de comunicar, tem que ser verdadeira, tem que ser coerente, tem que fazer sentido pra ti. Então, simplesmente vestir uma pessoa com determinadas cores, porque a análise de cores dela diz assim, ah, a tua coloração é verão. E aí, o que que isso vai trazer pra ela? Como que ela vai utilizar isso de acordo com a realidade da vida dela, com os valores dela, com a essência dessa pessoa? Porque se não estiver em harmonia, não dura. se não estiver em harmonia, é uma mudança só superficial. E a gente não quer trabalhar com mudanças superficiais. Quando eu estou no curso conversando com as gurias, ensinando elas a aplicar as técnicas, o que que eu digo? Tieta, Tieta, Tiago aí. O que que eu digo pra elas? Guria, se a gente não descobrir a verdade dessa cliente, não adianta dizer pra ela que o corpo dela é triângulo, portanto ela tem que usar alguma coisa que amplie o quadril. Gente, daí se ela gosta do quadril dela curtinho, se ela gosta de ter ovos mais largos. É importante a gente enxergar a pessoa por trás dos nossos objetivos e oferecer resultado que realmente tem a ver com aquela pessoa. Então, por isso, né, que o trabalho é muito mais amplo do que uma análise de cores. Então, galera que está buscando a consultoria de imagem pra si, busquem, mais do que a consultoria de imagem. Entendam que o poder de uma consultoria de imagem é de comunicação. É vocês levarem adiante o que vocês fazem, quem vocês são, o que vocês querem ser, os objetivos de vocês e tudo mais. Galera que está buscando a consultoria de imagem como carreira, saiam dessa caixinha que diz que vocês têm que vestir as pessoas. Não, as pessoas sabem se vestir. Todo mundo sabe botar uma calça, uma blusa e sair. O que elas não sabem é transformar isso em comunicação. O que elas não sabem é fazer através do que elas vestem realmente uma tradução da sua vida, dos seus valores, que é trazer a essência delas à tona. A minha essência vocês sabem qual é. E aí eu já fico o recadinho, galera, que está procurando o curso. Eu sempre digo, dá uma olhada no meu feed antes. Porque, para mim, cuidar da imagem da gente está 100% relacionado com honrar a Deus. A gente tem que se cuidar porque Deus nos fez perfeitos. Deus nos fez a imagem dele. Portanto, somos belos. Se somos belos feitos por Deus, nós temos obrigação de honrar a ele cuidar da nossa aparência. E uma coisa que eu digo sempre, se a gente tem a intenção de levar coisas boas aos outros, se a gente deseja. Oi, Marcia, tudo bom? Prazer, Niena, so good to see you. Hi. Se a gente tem a vontade de levar coisas boas às pessoas. E eu tenho um monte de aluna que vai usar a consultoria de imagem para evangelizar e eu estou super honrada com isso. Se nós temos clientes que podem precisar de nosso carinho, que vão precisar disso, nada mais justo, nada mais certo do que a gente entender a importância desse Deus que nos criou e mostrar. Eu vou cuidar de mim, cuidar do outro com base nesse amor de criação. Aí está a minha essência do meu trabalho. É a forma como eu levo a consultoria de imagem para as minhas alunas e a forma como eu levo a consultoria de imagem para as minhas clientes. É a tua maneira? Talvez não. Talvez não. Se for, vem comigo. A gente tem um grupo bem bacana que está crescendo de consultoras de imagem cristãs. Se não é essa a tua pegada, vem comigo para o treinamento para aprender as técnicas, aprender os fundamentos da consultoria de imagem e poder fazer um trabalho forte, um trabalho com valor, um trabalho que vai entregar não uma roupa para a pessoa vestir, mas uma transformação da sua vida, uma forma de comunicar seus valores, seus objetivos coerente com a essência do cliente. Beleza? Fico por aqui, gente. Esse foi o Cafezinho com Alice. Até quase terminei meu cafezinho. A gente volta na sexta-feira que vem, quero ver vocês de novo. E mandem por inbox aí qual é o assunto que vocês estão afim de ouvir, porque às vezes eu recebo umas perguntas aqui e lá, mas eu gostaria de verdade de estar recebendo e responder as perguntas de vocês aqui, sexta-feira, no Cafezinho com Alice. Fiquem com Deus, beijo grande e nos vemos. Obrigada, galera! Obrigada!